Olá meus queridos amigos, eu hoje venho vos falar sobre como é que nós podemos utilizar um óleo essencial a nível das nossas emoções, porque já reparei que existem algumas dúvidas quanto a este aspecto. E antes de mais, se vocês entraram agora com a vossa conta para a do terra e começaram a utilizar um óleo essencial e nunca tinham utilizado, peçam ajuda a quem vos inscreveu para vos ajudar com os pormenores. Está bem que eu tenho aqui também vídeos no canal já a explicar quando vocês recebem os óleos essenciais, o que é que vocês podem fazer, como é que vocês os podem utilizar e outros pormenores importantes. Mas estou-me a referir, por exemplo, um óleo essencial vocês podem utilizar a nível tópico, aromático e a nível de ingestão. Podem também ingerir o óleo essencial, mas isto depende de cada óleo essencial. Existem tabelas, se vocês também acederem ao site de do terra e colocarem lá também o óleo essencial, também vos vai dar a indicação de como é que vocês podem utilizar esse óleo essencial, se a nível aromático, a nível de ingestão ou a nível tópico. Portanto, a pessoa que vos inscreve, normalmente é assim que nós, pelo menos na nossa equipe e também do terra, não é pretende que seja uma ajuda preciosa para a pessoa, para um inscrito. Embora nós que, por exemplo, também falo por mim e por todas as pessoas que se inscrevem, é importante também nós começarmos a estudar e ver como é que funcionam os óleos. E já tenho muita informação aqui neste canal. Mas pronto, achei por bem também elucidar mais um pouco sobre este tema. Como é que nós podemos utilizar os óleos essenciais a nível das nossas emoções para nos ajudar com as nossas emoções. E então, a forma melhor para nós utilizarmos, para nos ajudar com as nossas emoções é a nível aromático. Porque ao inalar um óleo essencial, vai imediatamente, automaticamente, para o nosso sistema límbico, que é uma parte do nosso cérebro, onde estão as nossas emoções. E, consoante, o óleo essencial que nós utilizamos vai dar uma resposta de forma positiva a essa emoção. Se nós sentimos estressados e utilizamos um óleo essencial a nível, para nos ajudar a ficar calmos, é essa resposta que nós vamos ter sobre as nossas emoções. E vamos ficar mais calmos. Eu vou-vos mostrar a roda das emoções, algo muito importante que eu também já falei aqui. Já estou aqui. Então, isto é a roda das emoções que vem acompanhado com este livro. Ou podem comprar à parte. Mas, portanto, este livro é ótimo para quem quer saber mais sobre a característica de cada óleo essencial, sobre as emoções. E aqui nesta roda, de um lado vêm as emoções negativas, deste lado, que não se vê muito bem, não é? Aqui com este outro. E do outro vêm as positivas. E, então, imagina que eu sinto, vou buscar aqui uma emoção com falta de criatividade, por exemplo. Tenho aqui o Citrus Bliss. E, por acaso, até tenho aqui um. A Tangerina, que também é ótimo para nos ajudar com a criatividade. E, então, se eu sinto falta de criatividade, vou utilizar este óleo essencial que me vai ajudar a aceder à minha criatividade. Vai dar uma resposta, através do processo que eu já falei, não é? Ao inalar, sistema límbico, onde está armazenada a emoção. E, então, vai dar uma resposta em que vou conseguir ter mais criatividade. E, como é que nós, também, podemos utilizar os óleos essenciais a nível aromático? A nível aromático, eu gosto de utilizar abrindo o fresquinho e cheirando, por exemplo. Hum, já há o tempo que eu não cheirava este óleo essencial, o patchouli. Agora cheirou-me a raízes. É engraçado, cheirou-me a raízes. Das árvores. E, outra forma é nós colocarmos... Na palma das nossas mãos, colocamos uma gotinha e inalamos. Colocamos as mãos em concha e inalamos. Pronto, aqui está a tangerina da criatividade, do humor. Porque cada óleo essencial não serve só para uma coisa. Serve para várias. E os cítricos ajudam-nos muito a elevar o nosso humor. Vai ter uma resposta muito positiva sobre as nossas emoções. Portanto, a melhor forma, como eu disse, é a nível das emoções, é inalante. Nós podemos fazer assim. Podemos colocar também no difusor. E eu também costumo utilizar a nível tópico. Eu adoro utilizar os roll-ons porque são muito práticos. Vou buscar um roll-on. Tenho, por exemplo, aqui o thinker. O thinker. Então, para utilizar os roll-ons de forma a nos ajudar com as nossas emoções, o que é que eu faço? Eu utilizo sempre o roll-on segundo aquilo que eu desejo, que me proporciono. Imaginemos que tenho aqui, este é o thinker, pronto, o thinker, claro que vai ajudar com a nossa memória. Então, o que é que eu faço? Eu vou colocar nos pontos para me ajudar com a memória, que é na testa. Eu também gosto de colocar aqui no pescoço e aqui atrás das orelhas. Mas vou colocar aqui e coloco sempre, normalmente, nos pulsos e aqui atrás das orelhas. Porquê? Porque é a forma que me faz inalar mais vezes esse óleo essencial, porque está próximo do nariz. E nos pulsos, nós passamos, os pulsos, não é? Pelo nosso nariz e estamos várias vezes a inalar essa mistura que está no roll-on. Ou o óleo essencial que nós colocamos no roll-on. Se for, por exemplo, o bergamota, o bergamota que é para autoconfiança, tem a ver com o nosso poder pessoal. Eu gosto de colocar na barriga, no plego solar, digamos assim. No plego solar, mas coloco sempre nos pulsos e atrás das orelhas, mas também gosto de colocar no nariz. É verdade, esqueci-me. Também gosto de colocar no nariz. Porquê? Porque estou a inalar esse óleo essencial. Além de colocar no chakra que corresponde ou no sítio que corresponde, eu coloco sempre de forma a poder inalar esse óleo essencial muitas vezes. Portanto, para nos ajudar com as emoções, trabalhar as nossas emoções e ter uma resposta positiva, os óleos essenciais são maravilhosos. E a melhor forma é inalando e colocando topicamente também desta forma. Pelo menos esta é a minha experiência, o meu ponto de vista sobre os óleos essenciais. Vocês podem também adquirir outras experiências. Mas há um, é interessante, que por acaso não tenho aqui, não vou levantar agora outra vez, que não é necessário, que é o frankincense. O frankincense, eu adoro colocar uma gotinha debaixo da língua e tenho logo uma resposta automática de sentir-me a nível emocional muito mais calma, muito mais segura, muito mais protegida. Porque é isso que também nos garante, digamos assim, esse óleo essencial, o frankincense. Eu dou muito bem nesse aspecto inalando, mas também costumo colocar a nível topic e ir junto ao nariz. Portanto, meus queridos amigos, esta é a minha experiência, mas também é baseada já no estudo científico, não é? Que já fizeram sobre os óleos essenciais, que a nível aromático é a melhor forma. Mas lá está, como vos disse, tem muito a ver com a nossa experiência. Portanto, experimentem utilizar os óleos essenciais e verem que resposta é que têm com eles. E pronto, espero-vos ter ajudado. Assim me despeço, mas se vocês gostaram deste vídeo, agradeço qualquer um gosto. Subscrevo o canal se ainda não são subscritores. E até ao próximo vídeo, mas sempre com muito amor no meu coração e um grande anjão. Tchau! Tchau!